Oi meus docinhos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal com a Cris e se você está procurando aí uma receita de sabão em líquido e econômico, fácil de fazer, com ótimo rendimento perfumado, acabou de encontrar essa receita vamos fazer aqui um sabão para deixar aí as suas roupas perfumadas e muito limpinhas e ainda vamos acrescentar aqui um ingrediente que vai potencializar a espuma desse sabão tudo de bom, não é verdade? Então vamos parar de papo e começar essa receita e para a nossa receita de hoje nós vamos precisar aqui de um sabonete eu estou usando este aqui de coco, meu sabonete aqui tem 85 gramas mas pode ser aí o sabonete de sua preferência, mas escolha aí um sabonete bem perfumado pois assim o seu sabão vai ficar perfumado e agora eu estou aqui com o ralo e eu vou ralar esse sabonete nessa parte mais fininha vou ralar todo aqui e já volto com vocês ralei aqui então todo o sabonete no ralo bem fininho e agora eu já estou aqui com uma bacia vou colocar aqui gente um litro de água essa água está em ponto de fervura perdi aqui na minha jarra elétrica, inclusive tem o link aí na descrição viu gente, é excelente, ferve a água em menos de cinco minutos bem rapidinho, porque ela cheinha demora cinco minutos, mas aqui eu fervi somente um litro ela tem capacidade para quase dois litros vale super a pena conferir, então olha só, já coloquei aqui um litro de água em ponto de fervura e agora eu vou começar a juntar o sabonete ralado aqui na água bem quente se quiser levar ao fogo, pode também mas não precisa não, viu gente, dissolve super bem aqui na bacia mesmo então eu vou ir juntando assim aos pouquinhos e mexendo bem e enquanto eu dissolvo aqui meu sabonete, deixem nos comentários de onde estão assistindo esse vídeo que eu amo saber, deixem também sugestões de receitas que querem ver aqui com a Cris que eu trarei para vocês com o maior prazer e é importante vocês deixarem aí sugestões pois assim eu trarei a receitinha que vocês estão precisando aí na casa de vocês seja para economizar ou até, né gente, para faturar faturar um dinheirinho extra e olha só, já estou quase terminando de juntar vou juntar todo o restante juntei todo o sabonete e enquanto ainda está bem quente nós já vamos juntar também um copo de 200ml de sabão em pó o sabão em pó que você tiver aí na sua casa, viu gente qual vocês estão acostumadas a usar e o sabão em pó eu vou juntando assim, olha, dessa forma e mexendo bem, é importante juntar enquanto ainda está quente para que ele derreta, né, dissolva totalmente aqui junto com o sabonete olha só gente, como vai ficando bem cremoso, tá vendo? olha só, juntei todo e agora eu vou mexer aqui por dois minutinhos e já volto com vocês daqui a pouquinho tem uma dica aqui para não separar esse sabão já volto e se você gosta de economizar lá no mercado mas ainda não está inscrito no canal não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações porque aqui no canal toda segunda, quarta e sexta tem vídeo novo esperando por você e são receitas para te ajudar aí na economia do dia a dia ou até para faturar aquele dinheiro extra e você ativando o sininho será avisado e poderá vir conferir com a Cris todas essas receitas e dicas para mim é um prazer imenso receber vocês aqui não se esqueça também de deixar o seu like para que esse vídeo alcance muito mais pessoas e assim, muito mais pessoas também vão economizar e faturar com essas dicas, combinado? eu agradeço de coração e agora, vamos continuar aqui no nosso sabão e agora eu vou mexer aqui por dois minutinhos e já volto com vocês voltando com vocês já estou mexendo aqui há uns dois minutinhos já está bem cremoso, tá vendo? mas ainda tem alguns filetinhos então eu já vou juntar mais um pouco de água quente essa água aqui também está em ponto de fervura eu vou juntando assim aos pouquinhos agora eu tenho aqui 600 ml de água bem quente em ponto de fervura vou juntando e mexendo então eu tinha juntado um litro e agora estou juntando mais 600 ml e olha só, juntei toda super facilita essa jarra porque serve rapidinho e agora eu mexo aqui novamente por dois minutos para acabar de dissolver totalmente aqui o sabão em pó e o sabonete e olha só, gente voltando com vocês mexi bem por dois minutos já está bem misturadinho aqui então agora a gente já vai acrescentar antes de dar o choque térmico o detergente e aqui, olha, eu tenho um detergente de 500 ml estou juntando detergente de coco detergente também ajuda aqui, né para dissolver bem o sabão e o sabonete vou juntando e mexendo bem juntei todo o detergente e agora mexo também por dois minutinhos é bem importante mexer bem os nossos produtos caseiros viu, gente para não separar não talhar depois de pronto esse é um passo bem importante e vamos acrescentar agora aqui um ingrediente que vai potencializar ainda mais a espuma do nosso sabão e o ingrediente que vamos juntar aqui é um sachezinho de sabonete em líquido viu, gente olha, esse tem 200 ml se você não quiser juntar o sabonete em líquido aí você pode juntar dois detergentes eu aqui vou juntar um detergente e vou juntar 200 ml de sabonete em líquido e aí, olha só, gente eu já venho juntando aqui o sabonete em líquido potencializa muito a espuma do nosso sabão mas como eu falei pode substituir pelo detergente e além de ajudar também no perfume, né, gente sabão aqui vocês podem lavar roupas delicadas roupas de cama, né para ficar bem perfumadinha blusas de lã para deixar tudo bem limpinho e perfumado olha só, juntei tudo e agora vamos mexer aqui bem por dois minutos novamente voltando novamente com vocês olha só, gente mexi bem tá tudo muito bem misturadinho então eu vou colocar aqui do ladinho e aqui eu estou com uma bacia maior com 3 litros de água água, gente em temperatura ambiente então agora eu já vou passar, né toda essa mistura do nosso sabão aqui para essa bacia maior com 3 litros de água eu vou passando assim, olha e mexendo bem e olha só, gente passei tudo aqui para a bacia como vocês podem ver esse sabão vai render bastante e agora vamos mexer aqui para misturar a água com o sabão derretido aqui está um cheiro maravilhoso, viu super aconselho, viu que coloquem o sabonete e o sabonete em líquido o sabonete em barra e o sabonete em líquido vai deixar o seu sabão perfumado olha, super, super espumante e eficiente para limpar e perfumar mexe muito bem e agora eu vou acertar a cor eu estou aqui com o corante alimentícia em líquido azul turquesa vou colocar um pouquinho aqui desse corante deixar ele um pouco mais colorido mas o corante, viu, gente é a gosto e é opcional se você não quiser colocar corante não precisa eu gosto do meu sabão bem colorido, né então eu sempre coloco aqui o corante vou acertar aqui a cor e já volto com vocês voltando com vocês olha só, acertei a cor do meu sabão me conte aí se gostaram dessa cor eu amei achei que ficou lindo nesse momento olha a quantidade de espuma, gente desse sabão olha só super espumante nesse momento vou deixar o meu sabão aqui descansar por 12 horas que eu quero ver aqui a consistência que ele vai tomar após esse tempo volto com vocês para concluirmos essa receita até mais e olha só, gente deixei aqui o sabão descansar por 12 horas e nesse momento é a hora de acertar a consistência então se o seu sabão nesse momento estiver muito grosso é só acrescentar mais água o meu aqui, gente eu quero um pouquinho mais grosso então eu vou engrossar um pouquinho aqui esse sabão e se o seu você quiser engrossar é só acrescentar o sal e aqui eu tenho duas colheres de sopa de sal bem cheinha mas como vocês sabem não vamos colocar de uma vez não olha, a gente vai colocando assim bem aos pouquinhos e a quantidade gente é até a consistência desejada mas tome cuidado que colocar sal demais pode ao invés de engrossar o seu sabão pode deixá-lo mais ralo então vá colocando assim aos pouquinhos como eu estou fazendo atingiu a consistência é hora de parar de juntar o sal e o sal aqui no nosso sabão ajuda na consistência e também ajuda a conservar a cor dos tecidos tira também as sujeiras mais difíceis das roupas então é excelente e olha só, gente como já toma consistência rapidamente tá vendo? então devemos tomar bastante cuidado e ir acrescentando bem aos pouquinhos olha só, gente aqui eu acabei acrescentando as duas colheres de sopa olha, acrescentei todo pegou uma ótima consistência olha que maravilha agora eu vou mexer aqui por dois minutinhos e olha só, gente mexi bem aqui por dois minutos e agora vamos conferir essa consistência bem de pertinho e olha só, gente como ficou bem de pertinho aqui a consistência desse sabão meu, eu deixei bem consistente olha como vocês podem ver e outra coisa, viu, gente olha, não dá baba não precisa ter medo seguindo passo a passo e foi feito aqui no vídeo seu sabão vai ficar assim olha, perfeito a mão super facinho de fazer tá super perfumado, viu, gente vai limpar e perfumar todas as suas roupas aí com muita economia ótimo rendimento que inclusive agora eu vou envasar pra mostrar pra vocês esse rendimento e depois bora conferir aqui a espuma desse sabão olha que maravilha, gente bora envasar então e agora eu estou aqui com o galão ele está limpinho esterilizado com álcool e é bem importante esterilizar os vasilhames que for armazenar os produtos caseiros de vocês para que não separe não venha talhar e aqui com a ajuda do funil eu vou envasar aqui esse sabão e olha aí, gente a consistência mais uma vez pertinho olha que maravilha e eu já volto mostrando o rendimento e aqui tivemos um excelente rendimento com esse sabão me rendeu aqui um galão de 5 litros bem cheinho e mais 300 ml que ficou aqui na minha jarrinha então mais de 5 litros de sabão e olha, gente como vocês viram está super consistente está perfumado é uma pena que o perfume eu não consiga passar e eficiente para limpar e perfumar as suas roupas um sabão econômico bem facinho de fazer mexeu na bacia está pronto e seguindo o passo a passo o seu sabão vai ficar exatamente igual o meu a validade é de 90 dias vale super a pena dá para economizar ou até faturar muito aqui com essa receita e agora vamos para a prova de espuma? já estou aqui na máquina com algumas roupas aqui que eu vou lavar vamos ver aqui o desempenho desse sabão já vou colocar o sabão aqui no compartimento do sabão e olha, gente a consistência desse sabão olha que maravilha super consistente vou colocar um pouquinho de amaciante aqui também esse amaciante é aquele alma de flores eu vou deixar o link aqui na descrição olha a consistência dele também gente maravilhoso já liguei aqui a máquina daqui a pouquinho eu volto mostrando o desempenho desse sabão e por aqui a máquina já começou a trabalhar e olha aí o desempenho desse sabão gente está super espumante perfumado para deixar as suas roupas limpinhas com economia meus docinhos sabão econômico espumante facinho de fazer com ótimo rendimento se gostaram dessa nossa receita de hoje compartilhem com os amigos no grupo da família que todos vão amar economizar com essa receita e se ainda não estiver inscrito no canal não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações para vir conferir com a Cris todas as receitas e não se esqueça também de deixar o seu like para que esse vídeo alcance muito mais pessoas e para você que esteve comigo aqui no passo a passo dessa receita agradeço muito a sua companhia um beijo enorme no seu coração e agora eu vou ficando por aqui mas vou estar esperando você nas próximas receitas um beijo enorme e fiquem com Deus tchau